Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Começando uma semana muito, muito, muito importante na história do Clube Atlético Paranaense. Semana de aniversário do clube, semana onde o clube chega finalmente aos seus 100 anos de vida, chega finalmente de forma oficial ali ao seu centenário e pelo menos nos próximos dois dias todo o nosso conteúdo, sem muito mistério, vai ser focado realmente a essa data tão importante, essa data que eu acho que o torcedor do Atlético vai celebrar de maneira muito especial essa data que o próprio clube já deixou muito claro que quer celebrar o lado do seu torcedor. Então não é mais um aniversário, é um aniversário que eu acho que o torcedor do Atlético está na expectativa há muito tempo para comemorar junto ao Atlético, para ter orgulho ali de tudo que o clube conquistou nesses 99 anos anteriores e a partir de agora dá para dizer que o Atlético realmente é um clube centenário, eu acho que é mais uma conquista do maior clube do futebol paranaense. Vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no vídeo, porque querendo ou não, não deixe de ser uma data para a gente olhar para tudo que o Atlético fez até agora nesses 99 anos, sentir muito orgulho de todo o passado, mas acho muito importante a gente pensar com essa perspectiva de futuro e quando a gente fala de aniversário não tem muito mistério, quando a gente fala de aniversário a gente também fala sobre presentes e eu acho que o Atlético tem dois grandes presentes que ele deseja muito, muito, muito e muito um está mais próximo, outro eu acho que depende desse primeiro para aí sim eu acho que o Atlético ser um clube ainda mais realizado, acho que o Atlético chega nesse momento muito melhor do que se imaginava quando o clube completou 90 anos, principalmente pelos títulos dos últimos anos, pelos títulos dos últimos cinco anos ali, que realmente botaram o Atlético em um patamar diferente, mas a partir de agora acho que o foco é muito claro e o foco é Copa Libertadores da América, que é o grande sonho em questão de título do clube e o foco é essa. A gente vai falar sobre esses presentes de maneira diferente e a gente começa sobre Libertadores, né? Porque eu acho que querendo ou não, se hoje talvez a Libertadores esteja mais distante, a Libertadores ela já esteve bem próxima, né? O Atlético em dois momentos da sua história bateu muito perto de ser mais um clube brasileiro campeão da Copa Libertadores da América, primeiro em 2005, onde, enfim, aconteceu todo aquele jogo político por parte do São Paulo e depois em 2022, onde a gente não consegue a vitória em Guayaquil depois de tudo que aconteceu ali, expulsão do Pedro Henrique, reserva do Terence, enfim, olhando daqui pra frente, não vai ser fácil, eu quero deixar isso muito claro. O pessoal bota como a Libertadores fosse um campeonato fácil e que por incompetência o Atlético ainda não ganha a competição. A gente viu quanto tempo o Corinthians demorou a ganhar, a gente viu quanto tempo o Inter demorou a ganhar, a gente viu quanto tempo o Fluminense demorou a ganhar, times de mais receita, times do eixo, enfim. O Atlético, ele já se colocou numa posição de disputar duas finais e o sentimento que tem é que a Libertadores do Atlético, ela tá amadurecendo de alguma forma. A Libertadores do Atlético em algum momento chegará. Primeiro pela vontade do clube em conquistar a competição, primeiro pelo fato do Atlético priorizar muito a Libertadores, entender que é realmente o grande objetivo da história do clube, é o próximo grande objetivo da história do clube, e acho que isso transforma a Libertadores em um presente ainda maior pro Atlético, e acho que também tem a questão de, cara, o Atlético é um dos principais projetos hoje em crescimento na América do Sul. Então, se ainda não chegou o momento do Atlético, beleza, mas naturalmente chegará se o Atlético continuar comandando esse projeto de maneira correta, se o Atlético continuar comandando esse projeto de maneira eficiente, como vem fazendo desde 1995, e a gente vê cada vez um Atlético mais sólido, cada vez um Atlético mais pronto pra esses desafios sul-americanos, levando em consideração que não é fácil você ganhar uma Libertadores, seu battle nessa teca, você precisa, assim, ter o fator sorte, você precisa ter o fator competência, você precisa ter o fator elenco, e no final das contas todos se unirem ali, mas é óbvio, pra ganhar Libertadores tem que voltar a jogar Libertadores, a gente tá vendo um futebol brasileiro cada vez mais forte, a gente tá vendo um futebol brasileiro cada vez com mais times querendo se classificar, com condição de se classificar, então acho que o Atlético, nas competições que vai jogar ao longo do ano, tem que ter como primeira grande meta em 2024, voltar pra Libertadores em 2025, pra aí sim poder voltar a pensar em título, e naturalmente a gente sabe, né, o Atlético vai precisar em algum momento, óbvio, desenvolver os jogadores jovens que já estão no clube, acreditar na filosofia de investimento no clube, mas pra ganhar Libertadores também um investimento maior é necessário, levando em consideração o nível de enfrentamento que você tem ali, Flamengo, Palmeiras, River, os principais times do continente estão na Libertadores, e assim, quanto mais você investe, mais chance você tem de ganhar a competição, o próprio Fluminense, acho que querendo ou não é um exemplo disso, o Fluminense que passou anos montando esse time que chegou na final, teve o fator sorte gritando na semifinal ali contra o Internacional, mas no final das contas, Cano, Marcelo, Ganso, Felipe Melo, um elenco cascudo se juntando ali aos jovens, John Kennedy, enfim, o John Arias, que é um prospecto da América do Sul, então não é só botar dinheiro, botar dinheiro, botar dinheiro, você precisa saber como você quer montar sua equipe, mas um aumento de investimento naturalmente aproxima o Atlético desse sonho de ganhar a Libertadores. Nesse momento não vai ser possível, como eu já falei para vocês algumas vezes, não que a Sul-Americana substitua a Libertadores, mas acho que a Sul-Americana também é um torneio muito importante, acho que conforme a temporada ela nos apresenta essa possibilidade, acho que o Atlético deveria sim abraçar a possibilidade de ganhar a Copa Sul-Americana, um torneio que foi muito importante nessa construção desse Atlético vencedor, desse Atlético mais maduro, desse Atlético que chega no seu centenário com uma bagagem, com um background internacional muito forte, então não é Libertadores, mas Sul-Americana também, eu acho que consolida mais o Atlético nesse cenário internacional, acho que fortifica mais o Atlético nesse cenário internacional para cada vez mais ser esse furacão das Américas, eu acho que só vai ser de maneira definitiva, obviamente, quando ganhar a Libertadores, mas os passos que o clube vem dando são passos importantes, são passos que precisam ser realmente valorizados, beleza rapaziada? Agora vamos passar para o outro presente, um presente que o clube busca o mais rápido possível, que é a questão da SAF, o próprio Petralha já deixou claro que o Atlético é um clube à venda, e eu acho que assim, na perspectiva do Petralha, ele tem que deixar isso claro mesmo, quanto mais ele deixa isso claro, mais ele tem chance de atrair investidores, o Atlético busca investidores, leva esse projeto para os lugares mais diversos do mundo, para os Estados Unidos, onde a gente tem vários fundos de investimento, leva para o mercado árabe, que também já investiu de maneira muito sólida no mercado europeu, tem a questão do Bahia ali com o Grupo City, que é o primeiro projeto abraçado por um grupo de investimento árabe, agora o Atlético também apresenta essas possibilidades, então é muito importante deixar claro que o clube busca esse investidor, mas sem abandonar o projeto. Se alguém quer comprar a SAF do Atlético, precisa apresentar um projeto em relação ao que deseja construir junto ao Atlético, o Atlético não quer simplesmente ser vendido, não quer simplesmente ser comprado por algum fundo milionário, o Atlético também tem o desejo ali de um projeto de longo prazo esportivo, e acho que quem quer comprar o Atlético precisa ter noção disso, talvez seja uma das condições que mais dificulte até agora, o fato do Atlético não ter sido negociado ainda pela SAF, eu acho que se o Atlético já tivesse aberto um pouco a mão dessas condições, a gente já teria visto o Atlético sendo vendido, mas a venda da SAF é um caminho para o Atlético se fortalecer ainda mais, é um caminho para o Atlético conseguir montar times realmente que possa brigar, tanto por Libertadores, por Campeonato Brasileiro, a gente sabe que existe um limite financeiro por parte do Atlético, e talvez esse limite já tenha chegado, a gente sabe que o Atlético também é um clube que aumenta o poderio de investimento a cada temporada, nessa temporada foram 80 milhões investidos no mercado da bola, só que a gente sabe que para competir com o Flamengo, para competir com o Palmeiras, para competir com o Atlético Mineiro, clubes que tem uma folha salarial por 3, 4, 5 vezes maior que a nossa, a gente realmente precisa de um aporte, precisa de um investidor, o Atlético nessa negociação apresenta toda a sua expertise esportiva, que foi talvez o primeiro clube que conseguiu se estabilizar no futebol brasileiro, muita gente fala que o Atlético é a primeira SAF do futebol brasileiro, mesmo sem ser SAF, mas toda a expertise de conseguir ser competitivo, e conseguir ser um grandíssimo vendedor para o futebol europeu, sem todo o aporte financeiro da SAF, sem as possibilidades que a SAF acaba te dando, as portas que a SAF acaba te abrindo, então é natural que conforme a SAF chegue com dinheiro, com mais possibilidades, com mais chance de negociar jogadores, com mais possibilidade ali de você trazer um destaque do Uruguai, um destaque da Argentina, um destaque do Chile, e em algum momento, obviamente, você ter esse retorno esportivo para depois ter o retorno financeiro, eu acho que o Atlético também não deixa de ser um clube que os investidores querem, aquele papo do Petralha de ser a noiva mais bonita do baile, eu não sei se eu levaria por aí, mas acho que em questão de investimento, todo mundo sabe que o Atlético é um grande negócio para as SAFs, e acho que o Atlético tem que apostar isso, acho que o Atlético tem que apostar nessa marca, de clube que conseguiu competir com menos, de clube que conseguiu botar muito jogador na principal vitrine do mundo, Bruno Guimarães, ou o próprio Vitor Roque, a gente tem uma projeção de venda do Bento, a gente já teve outros jogadores indo para mercados inferiores na Europa, o Renan bateu, acabou descendo alguns degrauzinhos, mas a gente tem ali um Atlético que em algum momento, nas últimas temporadas chegou a ser o clube brasileiro que mais revelou os jogadores brasileiros da Champions League, e obviamente o clube brasileiro que mais lucrou com transferências, o que mostra como o Atlético dá para fazer dinheiro no clube, dá para ter lucros realmente relevantes, mesmo sendo um clube de fora do eixo, mesmo sendo um clube que não tem o aporte da mídia e de outros órgãos importantes, não tem uma torcida que considera uma das maiores do país, mas mesmo assim a força, a grandeza da instituição e a organização que o clube tem há muito, muito tempo, transforma, obviamente, o Atlético querendo essa SAF, transforma o Atlético, um clube que tem necessidade de entrar nessa SAF, mas transforma a SAF também, ou qualquer investidor, obviamente, qualquer grupo de investimento, num potencial parceiro que vai se dar muito bem se negociar com o clube Atlético Paranense. Valeu, pessoal? É isso. Data muito importante, data muito significativa, data que o torcedor do Atlético esperou muito, e agora a gente vê esse centenário chegando de maneira muito especial para cada torcedor do clube. A gente vai tentar abordar de todas as maneiras cenários legais para se pensar em relação ao centenário, e acho que essa questão dos presentes são relevantes, porque acho que diz muito sobre o futuro do Atlético, diz muito sobre os próximos passos que o clube tende a dar na sua história. Valeu? Tamo junto. É nóis. A cobertura, a gente mesmo de longe vai tentar fazer algo bem especial para vocês. Valeu, 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 valeu. Tchau, daqui a pouco tem live.